Ah, cê não tem vergonha na cara Me difama e faz eu passar raiva Mas enquanto cê voltar pra minha cama cê tá perdoada Faz minha caveira pra cidade inteira Toca do meu nome com a maior frieza Parece até que tá feliz solteira Mas quem é você quando ninguém vê Por que você não fala que bebe e me liga E jura que me ama quando o olho vira Mas quem é você quando ninguém vê Espalha aqui na cama eu não tô com nada E quando dá vontade até motel cê paga Olha a saudade arrancando máscaras As minha caveira pra cidade inteira Toca do meu nome com a maior frieza Parece até que tá feliz solteira Mas quem é você quando ninguém vê Por que você não fala que bebe e me liga E jura que me ama quando o olho vira Mas quem é você quando ninguém vê Espalha aqui na cama eu não tô com nada Mas quando dá vontade até motel cê paga Olha a saudade arrancando máscaras Espalha aqui na cama eu não tô com nada Espalha aqui na cama eu não tô com nada Mas quando dá vontade até motel cê paga Olha a saudade arrancando máscaras E aí E aí Obrigado.